Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão, e um sonho audaz, feito um malão. Voar, 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 eu sou assim, brilho do farol, além do mais, amargo o fim, simplesmente o sol, rock do bom, ou quem sabe o jazz, sol sobre sol, nem mais, nem mais. O que sai de mim vem do prazer, de querer sentir o que eu não posso ter, o que faz de mim ser o que sou, é gostar de ir por onde ninguém for, do alto coração, mais alto coração. Viver, viver, e não fingir, esconder, olhar, pedir, não mais, o que permitir, jogos de azar, pau no lunar, sombras no porão, e um show no lugar, todo verão. Fugir meu bem, pra ser feliz, só no polo sul, não vou mudar, o meu país, nem vestir azul. Faça o sinal, cante uma canção, sentimental, em qualquer dor. Fugir meu bem, pra ser feliz, só no polo sul, não vou mudar, o meu país, não vou mudar, o meu país, não vou mudar, o meu país, não vou mudar. Fugir meu bem, pra ser feliz, só no polo sul, não vou mudar, o meu país, não vou mudar, o meu país, não vou mudar. Passa o final, cancha uma canção Sentimental, em qualquer dor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom a unicora a mais E até que um dia chegue enfim Entre o sol derreta a serra até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Do alto coração Legenda por Sônia Ruberti